Ele é louco por uma carabina 22 Magno Vai sair a 70-22 Em 22 Magno O que você vai fazer com uma 22 Magno, Ele? O que você não vai fazer com uma 22 Slow Ride? O problema desses calibres no Brasil É a história mesmo de sempre Da disponibilidade de munição O Davi também está esperando A 22 Magno, vai usar para brincar para a defesa Munição já vai começar a ser produzida aqui A gente espera, né? Assim a gente espera Davi, você mora em Chácara, cara A Mauri levantando uma questão também que eu acho bacana Tem uma leva nova de calibre começando a ser vendida no Brasil Que eu não entendo a função Um exemplo, 22 Magno Normalmente, calibre de arma longa A Mauri, ele é voltado para caça Então você tem aquela relação Do tamanho do bicho E as condições que você vai pegar ele Que determinam principalmente a distância Aí, um monte de calibre vai sendo inventado Porque você vai ficando cada vez mais específico Na utilização Então, se o lugar tem longa distância Mas o tiro é de longe Mas ele é montanhoso Ou o tiro é de perto Mas tem muita árvore Aí eles vão criando um monte de coisa O princípio do 22 Magno É de você ter uma munição mais forte Que o 22 Long Rifle Sem partir para munição de fogo central Que, nos Estados Unidos Ele significaria uma munição mais barata No caso do Brasil O 22 Magno é tão caro quanto Fogo central Você é doido O 21 Magno é tão caro quanto Que, nos Estados Unidos E, nos Estados Unidos E, nasceu E, nasceu E, nasceu Ajuda E, nasceu Ajuda E, nasceu E, nasceu E, nasceu